Quando eu olho o meu olho É o olhar do meu pai que já morreu O meu olho parece um aparelho De quem sempre me olhou e protegeu Assim como o meu olho dá conselho Quando eu olho no olhar de um filho meu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Sempre que um filho meu me dá um beijo Sei que o amor do meu pai não se perdeu Só de olhar seu olhar sem seu desejo Assim como o meu pai sabe é o meu Mas meu pai foi-se embora num cortejo E no espelho eu chorei porque doeu Só que vendo meu filho agora eu vejo Ele é o espelho do espelho que sou eu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Toda imagem no espelho refletida Tem mil faces que o tempo ali prendeu Todos têm qualquer coisa repetida Um pedaço de quem nos conhece Um pedaço de quem nos concebeu A missão do meu pai já foi cumprida Vou cumprir a missão que Deus me deu Se o meu pai foi o espelho da minha vida Quero ser pro meu filho o espelho seu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu medo maior é o espelho se quebrar